lá vamos nós as apostas para essa luta estão encerradas nesse momento, fechamos temos aí 53% de apostas no Otazaca 47% de apostas no Marisco Arisco o Zercão já está querendo atravessar até o portão ali, vamos nós os dois ali fizeram um shift Q no mesmo momento, rapaz se tivesse combinado isso não teria saído tão bonito assim, temos o Greve agora em cima ali do Otazaca, vem puxado já por ele, a primeira vantagem fica na mão do senhor Marisco Arisco agora quem está no chão é o Marisco conseguiu jogar para o chão agora mas acho que não vai conseguir causar muito dano não foi mesmo, foi para o chão ali mais um Greve derrubada e... eita cadê o dano? meu amigo, o que aconteceu? oxi vamos lá, Otazaca agora vai combar derrubou agora temos um bom dano ali do do Otazaca agora é a vez do Marisco Arisco jogou para o chão temos ali um daninho interessante agora mas ambos estão segurando bastante porrada estão tancando bastante o casaco agora puxa o buff de classe ali conseguiu recuperar bastante o HP subiu agora desceu no fluxo jogou para o chão Marisco Arisco forçado a utilizar o escape subiu no caça ao predador desceu na cutuvelada Marisco vacilou V puxado agora quem puxou o V foi o Marisco os dois correndo ali um atrás do outro o buff do o buff do Otazaca deve estar acabando tomou agora ali o stun do shift Q não conseguiu prolongar deixou ali o daninho que ele pôde deixar em cima do HP do menino mas o Otazaca levanta ali já começa a recuperar um pouco do HP dele vamos chegando no último minuto agora não tem o que fazer Marisco conseguiu o grab não conseguiu prolongar resistência na derrubada Otazaca tem mais uma chance ainda subiu ali no caça ao predador deixou o debuff de velocidade empurrou entrou já era agora não tem como não tem como Otazaca joga ali no chão com o grab puxa o destruidor frenético supremo para não ter conversa e já era lá vamos lá vamos lá para o segundo round tentativa ali de shift F do Otazaca não entrou mas ele pegou pelas costas ali com o grab prolongou bonito onda ancestral destruidor frenético supremo vento cortante girou e acabou acabou a brincadeira Otazaca mata no primeiro combo foi para cima no shift F passou pelas costas puxou o grab ali lindo prolongou com derrubada jogou ali duas garras onda ancestral vento cortante girou e o menino marisco e o menino marisco não conseguiu segurar o dano aquele abraço né vitória então do Otazaca 2 a 0 muito bem para quem apostou no número 1 receba não sei lá o o o Obrigado.